O que é isso? Vai dar com a língua nos dentes? Certeza. Você precisa impedir esse interrogatório. Custe o que custar. Já mandei uma batedora pro hotel. Ela vai te ajudar quando chegar lá. Um camaleão do Gilberto vai te ajudar a passar pelos guardas, se ficar escondida na traseira do caminhão de entregas dele. Mas é melhor se apressar. O caminhão logo vai sair do pátio de triagem. A Benítez não pode descobrir nossa localização, Dani. Vou me desculpar com o Gilberto por ter atirado no cafofo dele. Que discurso incrível, hein? Maldito! 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 você também está nessa missão aí sim eu odeio dentistas dizem que quando você tá na cadeira dela ou se entrega informações com a vida ou as duas coisas então eu vou ter que achar o hugo bem rápido nosso batedor já está em posição pronto para ajudar você ouviu a ielena mais cedo é da voz dela que a gente precisava às vezes é difícil saber se estamos ganhando ou perdendo sabe a gente vai vencer essa coisa eu te prometo ponto de controle tomar cuidado por aqui o que veio fazer aqui entrega direto do comando tá ok abre aí para a gente dar uma olhada acho melhor não viu é só para o seu cheque abrir não faço ideia do que tem aí dentro do que você está falando porra olha foi o que me disseram se quiser abre aí mas a dentista disse que não era para ninguém ver o que tem dentro o que é 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 Ok. Rom, tô num hotel imenso, na montanha. Bem chique. Grande Hotel Cabanheiro. Desde 1740, esse lugar foi uma prisão militar, depois um hotel, aí voltou a ser uma prisão e depois um hotel de novo. Parece que o lugar não está aceitando reservas. O Castilho está aí. É sempre hora de fazer check-out. A gente vai ficar nessa pra sempre? Sei lá, sempre tem vaga pras minhas piadas. Aff, eu vou desligar. Dani, eu vou ser os seus olhos e já estou em posição. A dentista já está lá com ele. Pinga. Pensei que dentistas sempre se atrasavam. Não é isso aqui. Que dentista maravilhoso. Obrigado. Contato! Contato! Aqui! 1, 2, 3, 2, 1. Vámonos! Apolete! Potei, me pula! Vai! Porra, senhora vai! M... 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 Jelena, a dentista está morta. Namorado está a salvo, por enquanto. Tô preparando um presente pra você. O hotel. Rebootou Maia. Chega de torturar guerrilheiros. Aqui. Tem certeza de que você não é dela, Moral Dani? Tá com cara? Cobertura! Vem aqui. O que você quer que o povo de Yara saiba sobre o conflito? Conflito? Isso aí é normal. Olha, apesar dos humores, não tem guerra nenhuma. Não aqui na Yara Oriental. Não é não, Almirante? Isso não é uma guerra. Ah. Os criminosos da Libertar serão detidos. São poucos, nós somos muitos e... Comeram isso? Libertar dados. Essa chica aqui não brinca em serviço. E quanto à gangue violenta, conhecida como La Morale? Atacar as forças armadas ou a economia não é coisa de yaranista de verdade. Minha estratégia pra isso é... Eu ajudei ela com estratégia. Eu tenho décadas de experiência. Eu comandei uma empresa de segurança. O Leste é seguro. Entendido? Tá bom. Não se preocupe por nada. E corta. Tem que ir. Senhor presidente. Almirante, é tão bom ouvir a sua voz. Eu queria saber como é que um grupo de adolescentes em Leste está causando o maior número de baixas em serviço desta guerra. Almirante? Eles contam com o apoio da Libertar e das lendas. Sempre tive um interesse pessoal na sua carreira. Te escolhi a dedo na academia. Mas não se iluda. Na fila havia oficiais mais experientes, qualificados e inteligentes na sua frente. Você se destacou por um motivo simples. Sim, senhor presidente. Você era uma mulher de uniforme. E agora poderá ser a mulher de mais alta patente a ter a cabeça cravada numa lança. Graças, senhora presidente. Mais alto! Quero mais alto!